Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, ontem nós tivemos um jogo memorável aqui, justamente aqui no ginásio Augusto Araripo Filho, onde o Pacajus teria perdido a primeira partida e ontem venceu pelo mesmo placar, aí foi para a prorrogação. Aí foi o salve-se quem puder. E com certeza o Pacajus, por ter feito a melhor campanha, assegurou o 0x0 e se classificou para essa competição. Só ressaltamos que o Pacajus disputa três competições da elite do futebol de salão cearense. E com certeza nós iremos conversar agora com o coordenador Luan, que irá relatar para a gente, inclusive até nós temos algumas imagens do jogo que foi realizado assim, foi algo assim espetacular. Vamos lá, vem com a gente, você irá conferir essa entrevista com o Luan, relatando todas as emoções desse jogo. Olha, aproveitando a oportunidade de conversar aqui com o Luan Nascimento, ele que é coordenador, ex-atleta por sinal, e ele é coordenador da equipe do Pacajus. Luan, que jogo, hein, cara? Ontem eu estava acompanhando pelo Facebook, com certeza, eu fiquei entusiasmado pelo que eu pude ver ontem. Um jogo que, na verdade, quem estava presente aqui, se bem que a torcida não pode estar aqui devido a... que seria o quinto jogador, vamos dizer assim, mas que, na verdade, a gente nota que foi um jogo para tirar o fogo, né? Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores. Chico, foi um jogo... a gente tinha uma desvantagem no jogo de ida, a gente perdeu, e a gente tinha que fazer o resultado aqui dentro de casa, tinha que ganhar o jogo, e jogava por um empate na prorrogação devido à nossa classificação, que foi o primeiro na melhor campanha. E foi um jogo incrível, a gente que acompanhou aqui alguns convidados, que são os patrocinadores que nos ajudam, o pessoal da Dada Política, o Reginaldo, o vereador, e os demais que podem estar aqui, porque a gente sabe que a torcida não pode estar presente. Mas, cara, a gente está muito feliz pelo que vem fazendo, pelo trabalho que tem sendo feito. A gente tem trabalhado bastante, eu digo por mim que eu não tenho hora... Eu só tenho um horário para entrar, para sair, eu não tenho horário, cara. A gente sabe da grandeza do projeto, sabe que isso aqui depende de resultados, a gente sabe que o futebol, o resultado é importantíssimo, e a gente tem mostrado, tem feito um grande trabalho, e a gente está em uma final de LFAO, semifinal de campeonato cearense, temos a LIFEC, também estamos classificados, estamos disputando o zonal para ir para a semifinal também, a gente tem totalmente condições de classificar para essa semifinal. Eu acho, Chico Neto, que o futebol salpacajuanense hoje respira, de uma forma muito gratificante, por conta do trabalho que tem sido feito, o professor Fabiano Carvalho, que veio, que implantou uma metodologia de trabalho, os atletas assimilaram, os atletas que vieram de fora assimilaram o trabalho que tem sido feito, então acho que a gente vai colher bons frutos, e já está colhendo. Acho que é importante fizer também, tem a questão da final do campeonato cearense. Com certeza, a gente está na batalha, hoje a gente vai treinar no Paulo Sarazate, para fazer um reconhecimento melhor da quadra, porque a gente sabe que a nossa quadra é pequena, comparada às demais, a nossa quadra é de 38 por 18, e a quadra que a gente vai jogar é 40 por 20, querendo ou não, isso é uma questão de logística dentro da quadra, porque a gente tem o espaço de chegada, de temporizar, de fazer tudo isso, então a gente tem feito essas lutas fora da quadra, para tentar fazer com que os nossos atletas assimilem isso, para a gente fazer uma grande semifinal contra o Ceará, a gente sabe que futebol... É, semifinal ainda, né? Semifinal, é, semifinal. Os dois jogam no Paulo Sarazate. Exatamente, a gente joga um jogo no Paulo Sarazate, e outro no CFO, por conta da parceria do CFO com a federação. E a gente sabe que é uma semifinal, é dois jogos, a gente pode somar quatro pontos, o Ceará também pode somar quatro pontos, ou os dois somar seis pontos, mas a gente tem trabalhado, e a gente sabe que o Ceará é bem preparado, é um time que tem muita estrutura, mas a gente está aqui com o pé no chão, trabalhando, lutando diariamente, para que os nossos objetivos sejam alcançados. A gente tinha uma meta, que era chegar na semifinal de campeonato cearense, disputar a final da LFA Ouro, a gente já está na final, e também disputar a final da LFA, que eu acho que a gente tem... Degrau por degrau a gente vai conseguindo nossos objetivos, e com certeza a gente vai colher frutos desse projeto, que tem aí o Bruno Figueiredo, o Reginaldo, o Faguinho, e os demais pessoas que nos apoiam, nossos patrocinadores, que tem sido uma grande valia, nos ajudando bastante nesse projeto. E a gente, com certeza, Chico Neto, a gente está fazendo muito bem o nosso papel, representando a cidade de Pacajus, porque quando você faz um projeto dessa grandeza, o nome da cidade é Nautés, o nome do prefeito, e todos nós. Então, a gente está fazendo um trabalho e pode ter certeza, Deus vai abençoar. Olha, eu falava, inclusive, até no começo, no início da minha abertura da matéria, de que Pacajus estaria participando de três competições. Podemos dizer que são três competições, né, e que é a elite do futebol de salão. Com certeza, Chico Neto. A gente escolheu a LFA Ouro por ser uma competição muito competitiva, né, não é à toa que tem Fortaleza, tinha Pagmenos, e a gente lutando... O Horizonte entrou, não? Não, o Horizonte não entrou. O Horizonte, esse ano, não participou de... A única equipe que tem do Horizonte é o Galo do Tabuleiro, representando a cidade de Horizonte, e pode estar na final, disputar a final junto com a gente. E a gente sabe que o futsal hoje é um futsal muito dinâmico, muito rápido, então, não é à toa que a gente, quando foi escolher um nome para trazer para cá, a gente escolheu o nome do professor Fabiano, porque ele tinha essa metodologia, essa filosofia de trabalho de um futsal dinâmico muito rápido, e a gente sabe que hoje o futsal está dessa forma. Assim como o futebol de campo, está muito rápido, está muito moderno, né, o futebol moderno exige isso. E a gente fez, e está fazendo um grande trabalho, e a LFA Ouro é uma grande competição, a gente eliminou Fortaleza, a gente tem uma grande equipe que pode chegar na final, que é o Galo, também o São José de Macauca, também é um muito bom time, um time muito bom, muito versátil, os jogadores com um poder de marcação muito bom, e a LFA Ouro é praticamente um cearense fora da federação, mas eu acho que a gente tem tudo para conquistar essa LFA Ouro. E o cearense, a gente entregou, fez, deu essa meta de chegar na semifinal, mas a gente quer colibrar um fruto melhor desse cearense, eu acho que a gente tem total condição de competir contra o Ceará. Ser campeão, ganhar, isso vai ser consequência do trabalho lá dentro, que vai ser feito dentro da quadra, mas a gente está aqui para galgar caminhos maiores. Olha, Cleide, até eu queria enaltecer, né, mostra aqui, Samuel, aos patrocinadores, né, que estão aí junto com a equipe do Pacajúz Futsal, e que na verdade, assim, nós notamos que ainda é pouco, mas, dado a esses resultados, eu não tenho nem medo de afirmar que futuramente nós não teremos nem espaço para colocar os patrocinadores. Chico, é assim, a gente agradece demais todas as pessoas que nos patrocinam, né, que nos ajudam, nos apoiam. Na realidade, isso aqui é uma parceria. A gente sabe que um futsal, um campo, a gente tem que ser parceiro. Isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer. Ainda tem pessoas que não fizeram, não apontaram o banner, né, a gente tem 20 patrocinadores, né, junto com o Icajúz, a Prefeitura, e esses parceiros que a gente firmou foram parceiros que estão aqui toda hora, na hora que a gente precisa, nos ajudam. Tiago do Mercado, que tem sido um cara fundamental para a gente, nos ajudando, colaborando com tudo que a gente precisa. A gente tem o Vieirinha também, e todos os demais. Mas todos eles têm sido importantes. É o peso do comércio. É o peso do comércio. A gente sabe que o comércio é muito grande aqui no Pacajúz. E assim, fica o convite, quem quiser ser nosso parceiro, a gente está aqui, chama eu, o Dênio, o Marcelo, o próprio Baleia, que também é um cara fantástico, o Reginaldo e os demais pessoas que estão dentro do projeto, porque a gente sabe, Chico, que sem parceiros, sem apoio, a gente não consegue chegar e obter resultados. Mas esse ano a gente conseguiu montar um projeto, está com três meses que a gente está trabalhando, e a gente já está colhendo frutos. Então, se Deus quiser, ano que vem, a gente já está montando o calendário para o ano que vem, das competições, do planejamento para a gente fazer para o ano que vem. E a gente tem certeza, com o pezinho no chão, a gente vai conseguir grandes resultados. Queria ver ainda, sabe o que, meu amigo Luan? Falando francamente, eu que já joguei nessa quadra, por demais, você também já jogou muito, mas eu queria ver, não desmerecendo aqui a nossa quadra, é chamada a quadra do centro social, né? Quem é de Pacajus sabe. Mas eu queria ver o Pacajus como um ginásio. Eu acho que a guinada, né? A evolução que o futebol de salão do Pacajus, não só o futebol de salão, mas o futebol de campo, o esporte, de um modo em geral, teve nessa gestão aí do prefeito Bruno, foi algo assim espetacular. Esperamos que podemos contar até mesmo um ginásio poliesportivo, para que as competições que forem disputadas, o pessoal que vem de Pacajus está de parabéns. Chico, com a evolução do futebol pacajunense, o campo na Série A de Cearense, nós disputando o campeonato de Cearense pela primeira vez, fizemos histórias, estamos na semifinal, a partir do momento que o futebol alavanca, os espaços vão ficando pequenos. Então, a gente sonha com o ginásio, a gente sonha, isso é um sonho da gente. A gente sabe que esse ginásio aqui tem sido nosso apoio, tem sido fundamental. Mas o futebol pacajunense está aqui. E os espaços que a gente tem estão ficando pequenos. Vamos dizer que aqui seja um PV, e nós estamos precisando de um castelão. Estamos precisando de um castelão, exatamente. A gente precisa de um ginásio maior, moderno, que possa compactar a estrutura e a metodologia de trabalho que a gente tem hoje. A gente pode ter certeza, o pacajunense hoje está entre as quatro melhores equipes do estado do Ceará. Então, a gente precisa de um espaço maior, mas a gente sabe... Chamada elite. Chamada elite. A gente sabe que o Bruno tem trabalhado incansavelmente. A gente vê o trabalho do Bruno Figueiredo, os demais vereadores que estão à frente dos projetos. O Reginaldo, que é um cara que abraçou a causa do esporte. Então, um ginásio aqui, pode ter certeza, seria importantíssimo para o crescimento maior ainda do esporte, porque a gente sabe que a ascensão tem sido alavancada muito grande, a alavancada que deu no esporte pacajunense. Tanto no futebol amador, como no futebol profissional, a gente tem tido muitos resultados. E pode ter certeza disso. Quando as coisas vão acontecendo naturalmente, os projetos vão caminhando. E, com certeza, o nosso prefeito está olhando com bons olhos e pode ter certeza que... Pode não ser agora, mas futuramente a gente pode ter um ginásio maior que comporta uma estrutura de campeonato cearense e outras competições. Nesse momento, acreditamos que os jogadores estão descansando, que não é fácil. A correria aqui é louca, é doida mesmo. É lá e cá todo tempo. Levo também o nosso abraço. Os parabéns ao professor Baleia, que é esse cara espetacular, um cara fantástico. Não o conhecia. Já tive a oportunidade de fazer duas matérias com ele. E é um cara de fácil diálogo, um cara que, para essa juventude aqui, é um verdadeiro pai. Chico, em nome do... Eu, como coordenador do projeto, queria agradecer a todos, né? O apoio da prefeitura, dos patrocinadores. O Fabiano Baleia, que é um cara incrível. O Marcelo, o Dênio, os atletas. Cara, a gente está numa maratona aqui e jogar um domingo, na terça, já jogar de novo. Jogar três dias seguidos de zonal. Então, a gente sabe que o futsal... Não dá mais tempo treinando. Não dá mais tempo. A gente, por exemplo, jogou no domingo. A gente perdeu no domingo na Alifec. Na segunda, a gente não deu treino. A gente deu um rachão, porque não tinha condição de treinar para jogar ontem. Então, é essa correria que o futsal exige. E a gente tem que estar pronto para isso. Então, acho que a gente só agradece as pessoas que nos apoiam. Os atletas, a comissão, todos os staff que estão aqui com a gente. A nossa família, né? A Deus, primeiramente, que a gente sabe que, sem Deus, isso aqui não aconteceria. E, com certeza, a gente vai colher bons frutos de tudo isso aqui que está acontecendo. A gente já tem colhido. Acho que, pela primeira vez na história, o Pacajuzzi disputou um cearense. Está na semifinal. E tudo isso já é de grande valia para a cidade. Mas é aquela coisa. A gente pode conquistar a cereja do bolo, né? Então, é... É o que nós torcemos. É o que nós torcemos. Então, Deus é maravilhoso. E a gente está trabalhando para que isso aconteça. Obrigado, Luan. Chico, um abraço a todos. E outra. Nos apoie, porque a gente precisa do apoio. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Meu amigo Luan aí, coordenador da equipe do Pacajuzzi, eu acho que é importante esse bate-papo. Porque ontem foi um jogo, assim, espetacular. Eu estava em casa. Não deu para vir cobrir. Mas, na verdade, eu estava em casa. E vendo as emoções, vendo tudo aquilo que estava se passando aqui, na quadra do Centro Social. Aqui é o Ginásio Augusto Araripo Filho. Com certeza, a gente nota, assim, que foi um jogo eletrizante. Um jogo dramático para cima, se precisa. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto na TV.